The Net, isso, Net de rede mesmo, esse é o nome em português, já falando dele. The Net é um filme de 1995, ele é um filme de ação, crime e drama. A protagonista do filme é a Sandra Bullock, conhecida aí, né, de todo mundo. E a sinopse é a seguinte, uma programadora barra hacker, que é a Sandra Bullock, se vê aí em meio a conspiração muito louca que envolve aí o mercado financeiro, esse mundo do business. Mortes e acontecimentos estranhos passam a acontecer e ela passa a correr um sério risco aí de vida. Aqueles filmes clássicos, assim, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, onde a gente tem lá aquele monte de coisa acontecendo e hacker pra lá e crime pra cá. Bom, o título em português desse filme segue fiel à rede, isso mesmo, né, a nota no IMDB não é tão boa assim, é 5.9. Mas olha, eu nunca tinha visto esse filme, ou se eu vi há muito tempo atrás eu não lembrava, e eu até que gostei, assim, achei um filme ok, achei um filme que até certo ponto é bem fiel, assim, à realidade. No Rotten Tomatoes ele tem 44% de aprovação, né, de novo, também, assim como no IMDB, ele não tem tanta relevância, assim, como o filme anterior, por exemplo. Mas, assim, a rede é um filme aí com características bem hollywoodianas, assim, né, o que não necessariamente torna ele ruim. Ele não é um filme 100% fantasioso, assim, e tudo que aparece nele relacionado à programação, eu considero que seja correto até, né, se a gente for analisar, assim, não criteriosamente, né. E é claro que a gente tem aqueles exageros comuns, assim como eu comentei no filme anterior. A trama do filme é bem factível, assim, e ele também traz, assim, alguns plots durante o filme que são bem interessantes, não vou entrar spoiler aqui. Uma curiosidade legal é que em determinado momento do filme aparece o Moscone Center, que é um lugar super tradicional de eventos lá nos Estados Unidos, eu, inclusive, já fui em evento lá nos Estados Unidos dentro desse Moscone Center. E aí, já viu a rede? Se já viu, comenta aqui, se não viu, tá perdendo tempo assim como eu, que não tinha visto ou não lembrava, né, corre lá que é uma boa oportunidade, assim, é um filme legal também pra sentar, descansar e ao mesmo tempo dar aquela pensada, pô, isso aqui não é bem assim, esse hackeamento aqui com digital um monte de coisa também não é bem assim. Mas aí, como eu falei, ele é um filme até que bem real.